Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem vos fala é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma oferta de veículo rodoviário à venda para você que está em busca de um veículo para sua aquisição, até mesmo para você que só quer ficar por dentro dos preços praticados no mercado de ânimos usados aqui do nosso Brasil então, vem conferir comigo, nossa segunda oferta aqui é este Marco Polo, é um Paradiso 1200 da geração 6, o ano que não foi informado pelo proprietário, acredito eu ser um veículo ano 2003 até 2007 mais ou menos é um veículo que possui o chassi, segundo anunciante, é um K360, um veículo bem íntegro, parte externa, parte lateral com janelas coladas é um veículo que realmente chama atenção pela sua beleza externa, é um veículo com 6 rodas em alumínio, pneus em bom estado, motor traseiro de 360 cavalos madeiros bem espaçosos, um veículo para quem quer trabalhar no turismo realmente diferenciado outra foto aqui do veículo, já parece uma foto mais antiga, que o veículo possui aqui placa vermelha e na anterior possui placa Mercosul então, é complicado, eu só posto uma foto do veículo à venda e coloco a foto antiga, acho meio estranho isso mas, está aqui parte interna também, o veículo possui 46 lugares, bancada toda semi-leito com encosto de perna na parte interna chama atenção pelo seu conforto também, poltronas todas originais, Marco Polo, parte interna chama atenção também tudo bem alinhado, parte de teto, porta pacote, veículo todo na cortina, outra foto pegando também a parte traseira para dianteiro do modelo, posto de TV, DVD, veículo completinho com entretenimento a bordo, banheiro, ar-condicionado funcionando perfeitamente veículo aqui para quem quer trabalhar no enfrentamento e ainda mais para ser um scanner, veículo chama atenção e tem bastante força aí para tocar nessas BRs do nosso Brasil então, vamos conferir aqui o preço, o preço deste grande modelo que é de 140 mil reais o preço pessoal, o veículo está lá no Piauí, no município de Cristino Castro quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo para você falar diretamente com o anunciante do modelo sempre ressaltando no nosso canal, não possui qualquer vínculo com o anunciante do veículo então, sempre fique muito atento quanto a golpes e nunca de forma alguma, você deposite qualquer quantia até mesmo como sinal, nunca faça isso porque realmente o índice de você cair num golpe é muito grande beleza? então é isso, forte abraço a todos espero que tenham curtido o veículo aí, muito bacana vale a pena levar o mecânico para fazer aquela verificação motor, câmbio, diferencial seu veículo está ok de fato investimento é alto, então realmente tem que ser uma compra muito bem assistida beleza? um forte abraço um até breve e até a próxima oportunidade aqui no nosso canal e até a próxima oportunidade